Rua São Caetano, Estação da Luz aqui em São Paulo, mas essa rua é mais conhecida como a Rua das Noivas. Aqui, para quem quer realizar o grande sonho do casamento, não há lugar melhor para ver. Você encontra vestidos, alta costura e também todos os acessórios e até mesmo carros maravilhosos. Veja só, aquele ali, belíssimo carro, mas além dele, ainda limousines para realizar o grande sonho. As mulheres, sem dúvida, os homens também de bom gosto, passam aqui pela Rua São Caetano. E nós viemos atrás de um endereço, Rua São Caetano, olha lá, número 284, Pink Alta Costura. E você vai saber porquê. Pink, Alta Costura, quem faz todo o trabalho ali de criação é Ciebet. Ciebet, que é de Juazeiro do Norte. Você vai conhecer toda essa história que se transformou numa história gloriosa. Fama, luxo, bom gosto, diretamente de São Paulo. Rua São Caetano, é a Rua das Noivas, para você aqui no programa multimídia. Fique ligadinho. Fique ligadinho. Ciebet Tavares, isso mesmo, um nome super conhecido aqui nesta rua, não é? Que é conhecida também como a Rua das Noivas e Ciebet. É uma satisfação tê-lo no programa multimídia e a gente estava aqui, eu vou até contar, não é? Porque a gente estava sem o número da loja e viemos descendo e perguntando. Onde trabalha o Ciebet Facinho, meu amigo? Tudo bem, que felicidade. A felicidade é minha de receber vocês aqui em São Paulo, na minha loja, para conhecer um pouco do meu trabalho e ver como que funciona essa loucura do mundo das noivas, das festas, da moda. Que eu fico muito feliz em mostrar para vocês também de casa aí no Juazeiro, que é a cidade que eu amo e que tem muitos amigos e muitas pessoas que já vestiu o Ciebet Tavares. Enfim, eu fico muito feliz em estar dando essa entrevista para você. Ciebet, já são 12 anos de sucesso aqui em São Paulo. É, na verdade já está chegando nos 13 anos, daqui a pouco vamos debutar, fazer um vestido lindo do meu trabalho. Brincadeira, mas enfim, aceitação foi difícil no comecinho, mas depois eu fui mostrando um pouco do meu trabalho e as pessoas foram vendo que tinha algo especial e hoje deu certo. Graças a Deus, muita gente aceitou a ideia, acreditou e foi isso. Eu estou super feliz. De onde vem essa mágica, essa magia, não é? Porque você desenha maravilhosamente bem, você cria maravilhosamente bem. Também o Silvio, não é? A gente não pode deixar de falar no Silvio, no trabalho que o Silvio faz em Juazeiro do Nó de Criação. É de família, Ciebet? É, parece que sim, sabe? Vem uma veia artística ali no finalzinho da família e aconteceu de ter um design de calçados e um estilista também, né? Apesar que eu comecei primeiro como design de moda, vitrinismo, trabalhei em lojas de tecido lá na cidade, enfim, aí foi começando e enfim, pararam aqui, não sei como, num passeio, acabei aqui. Mas foi num passeio mesmo, não era nada planejado? Não, nada planejado. E assim, eu tive uma avó, né, que ela era artesã e eu vi ela fazendo aquelas bonecas, aquelas coisas manuais, assim, eu achava lindo, então acho que foi daí. Na verdade, é uma brincadeira de criança, eu brincava costurando, desenhando e aí acabei, hoje em dia, a minha brincadeira virando um trabalho sério, onde a gente... E é um trabalho também, obviamente, profissional e de pesquisa, não é, Ciebet? Exatamente, é, tudo tem uma pesquisa, tudo tem uma historinha em si, né, tem um drama, a gente chama assim, entendeu? Nas minhas coleções eu faço sempre um dramazinha. Minha última coleção é um Red Carpet, é uma coleção inspirada nas estrelas de Hollywood, nos prêmios, no Oscar, enfim. Aí eu escolhi uma cartela de cores básica, que é o preto, o pink e o off-white, que é um branco cru. Enfim, a coleção fez sucesso, que é uma coleção de inverno, já tá aí nas passarelas, todo mundo usando, foi uma aceitação incrível na loja. Na loja tem também um produto que é bacana, que é as noivas, que eu não deixo, não abro mal nunca das minhas noivas, das minhas debutantes, das minhas meninas de 15 anos, que fazem o maior sucesso, que é brilhar nesse dia delas. Fazer parte dessas histórias deve ser muito bom, não é, Ciebert? Você vive junto? Lógico, 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 porque é o dia especial de cada um, né, o indivíduo, o casamento, o aniversário, é um dia marcante que a gente faz parte. E como começa a história? As pessoas vêm até aqui, batem um papo, você conhece? Também. Cada um tem uma historinha, cada um tem uma cor, tem um tema, e a gente começa a se desenvolver e desenhar aquilo especial. E cada um tem um biotipo também de corpo, né, onde a gordinha quer disfarçar, a magrinha quer aumentar. Então a gente tem os truques de costura que acaba deixando bem legal, dando certo. Isso sim, o ano não tem, a gente põe, é muito bacana. E você faz muitos amigos, muitas amigas aqui? Ah, e tem, sim, tem um ciclo de amizade bem legal. E a gente estava até conversando, não é? Você está enraizado aqui em São Paulo. É verdade, é um cearense, um juazeirense, que agora... Deu certo. Que deu certo, agora é paulista. Mas também tem muita gente como você, que é paulista, virou cearense, né? É assim, eu fico feliz. Maravilha, e aqui o fluxo é bastante grande, a gente chegou aqui, hoje é sábado, não é? E a gente vê que não para a entrada. Exatamente. Pessoal, o tempo todo. Dia de sábado, a Rua São Caetano é a pedida. Você quer conhecer roupa linda, você quer conhecer novas tendências do mundo inteiro, é aqui na Rua São Caetano você encontra. E também aqui na Pink Alta Costura. Pink Alta Costura, vão até fazer um comercialzinho. Aí, número 2... 284. 284, Pink Alta Costura. E é facinho chegar, não é pelo metrô? É, tem dois acessos, o metrô Luz ou o metrô Triadentes. Entendeu? Rua das Noivas, São Paulo, não tem nem. O que você mais gosta de fazer, o que você mais gosta de desenhar, de atender, ou de assistir os seus vestidos na passarela? Olha, eu gosto de tudo. Esse universo da moda, eu, desde o comecinho da criação, do desenho, da escolha do tecido, da costura, do cristal, entendeu? Assim, eu tenho uma equipe bacana que me ajuda muito a esse sonho acontecer. Então, na realidade, aquela criação que eu coloquei no papel, é muito legal. Mas, o que eu gosto mais de fazer é ver a noiva, realizar o sonho, dizer, muito obrigada, é isso que eu queria, ficou lindo, pronto. Ali, já satisfez o meu sonho, entendeu? Realizado. É uma profissão emocionante? É emocionante, às vezes arrepia, sabe? Chora junto com a mãe, com a noiva. É legal, muito bom. O que você se sente realizado, Sebel? Ainda não, ainda tem muita coisa para realizar, viu? Eu sou pequenininho ainda, então, começar assim, de uma maneira, né? Se eu não começar, não tem como, mas, assim, estou feliz. Muito feliz pelo que a gente vê aqui, o sucesso, essa loja. E você também pode visitar, você que vem a São Paulo, venha para cá, vamos convidar todo mundo, né, Sebel? E você nem sempre passa por Juazeiro, não dá tempo? Não, vou sim, sempre vai ter uma cliente especial que a gente vai lá atender, eu vou visitar os familiares e os amigos, e em breve eu vou estar fazendo lá um workshop para algumas formandas, entendeu? Para mostrar uma tendência nova, uns desfiles, algo fechado, eu te aviso lá quando a gente estiver. Maravilha! Eu gostaria de agradecer demais sua presença aqui no programa multimídia, eu estou muito feliz por você, por encontrar você, e também a gente se emociona na nossa profissão, não é de jornalista, então, para lhe dizer da satisfação de estar aqui ao seu lado, parabéns, amigo, sucesso demais! Eu quero mandar um beijo imenso para uma pessoa que eu gosto muito, que é a Cássia Filgueira, está entendendo? Uma amiga minha do coração mesmo, desde a infância, e para outros amigos que são tantos, eu não vou ter que falar o nome de todo mundo, ok? Mas um beijão para todo mundo, em breve estarei aí com vocês, para a gente rever e conversar e brincar, enfim, matar a saudade. Muito obrigado! Maravilha, sucesso, amigo! Muito obrigado! Fique ligadinho! Programa multimídia, na telinha da sua, TV Verde Vale, para você, e agora a gente vai ficar com mais algumas imagens dessa super loja, e daqui a pouco também, no próximo bloco, a gente vai ver alguns carros que estão aqui à disposição, e também chamam de mais atenção nessa rua São Caetano, onde quem brilha aqui, ó, é um juazeirense, Ciebet. E realmente a loja aqui é um sucesso, e Ciebet também predomina aqui na região em alta costura, e a ENI, que é publicitária, trabalha com marketing, né? Vai falar um pouquinho do Ciebet. Tudo bem, ENI? Tudo bem! Essa loja realmente é um sucesso. É, essa loja é um sucesso. Por quê? Porque eu acredito que o diferencial, assim, do Ciebet é a criação dele, é a capacidade que ele tem de criar o que a pessoa está desejando, né? Porque quando você busca um vestido de noiva, ou um vestido de debutante, o que você quer? Você quer brilhar na festa, você quer ser a estrela, você quer que todos os olhares se voltem para você. E ele realiza, ele ajuda. Mas por quê? Isso só é possível se você escolhe um modelo adequado com a sua personalidade, com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu jeito de dançar, com o seu jeito de andar. Então eu acho que o Ciebet, ele tem essa capacidade, sabe? De olhar para a mulher e entender esse processo, esse desejo que ela tem, essa beleza que ela tem que é única, né? Na verdade é única, por isso que o vestido dele acaba sendo único. Porque cada mulher é única. Então, assim, ele diferencia as morenas das loiras, as alegres, das mais inteligentes, né? Das mais introvertidas. Então, assim, o vestido, ele tem que fazer essa composição. E você brilhar na festa é um composto de tudo isso. É por isso que eu acho que o Ciebet faz muito sucesso aqui na São Caetano, né? Que é uma rua que tem muitas lojas, muita concorrência. Mas ele acaba batendo por quê? Porque ele é um estilista e ele faz a sua composição que é individual. Então, é sucesso na certa. Maravilha, obrigado, meu bem. Obrigada a vocês, tá? Fique ligadinho, programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, diretamente da Pink Alta Costura, aqui em São Paulo, na rua São Caetano, Rua das Noivas. E quem brilha, é claro, é o estilista juazeirense Ciebet Tavares. Fique ligado, não saia daí não. Fique ligado, não saia daí não. Fique ligado, não saia daí não.